Boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, nesse final de noite, eu quero deixar uma meditação da Palavra de Deus com vocês. Sabe por quê? A Palavra de Deus nos relata, meu amado, que a fé só vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Então, vamos alimentar a nossa fé. O texto a qual eu quero meditar com você está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, fala assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a aclamar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos repreenderam para que calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai, e o chamaram. Então, o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si mesmo a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero a voltar a ver. Então, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediato tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Meus amados, aqui é o relato de mais um milagre que Jesus operava no seu tempo aqui na terra. Bartimeu, ele era um homem que enxergava normalmente, mas por alguma situação na sua vida, ele ficou cego. E ele ficou ali, próximo à cidade de Jericó, me indingando, vivendo uma vida de opróprio, de vergonha. Mas um belo dia, ele tinha saudades de voltar a enxergar. Era o desejo da sua vida voltar a ver a sua família, voltar a ver a natureza, voltar a ver para ter uma vida normal de um homem. Mas ele não enxergava por uma determinada situação na sua vida. E ele estava ali perdido. Queridos, mas um belo dia, quando Jesus entrou em Jericó e saindo, ele ouviu falar de Jesus. E começou o que? A clamar. A palavra aqui, clamar, é falar em alta voz. É gritar. Realmente é gritar. Eu sei que Deus, ele não é surdo, mas, meus amados, o clamor é uma arma a qual Deus deu para nós. Queridos, e ali ele começou a aclamar alto. Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos que estavam ali, ô cego, dá um tempo aí, meu filho, dá um tempo. Ô Bartimeu, quietinho aí. Não incomoda o mestre. Tentaram calar a voz daquele cego. Só que, quando pediram para ele ficar quieto, para calar a boca dele, como você leu no texto, juntamente comigo. Ele começou a gritar mais alto. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem de compaixão de mim. E Jesus, ouvindo o clamor daquele cego, de Bartimeu, pediu que ele viesse até ele. E, queridos, o povo assim, vai, o mestre está te chamando. Ele deu um pulo. Ele se dispôs. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele falou assim, eu gostaria de voltar a ver. Eu quero voltar a ver, meu senhor. Queridos, Jesus falou assim, vai-te com a tua fé, porque ela te salvou, ela te curou. E, imediato, ele voltou a ver. Começou a ver a vida novamente. Se ele teve uma família, se ele teve filhos, ele voltou a ver o seu filho, voltou a ver a sua família, voltou a ver a natureza. E, ali, ele começou a seguir a Jesus, estrada fora. Meus amados, eu não sei o que você pode estar passando. Mas, quem sabe, teve situações que, durante a sua caminhada cristã, situações na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você se relaciona, você deixou de enxergar. Você está cego, não consegue enxergar as coisas. Eu não digo cego, fisicamente, mas cego, espiritualmente. E você não consegue mais ver as coisas. Mas, saiba que, nessa noite, você está ouvindo falar do nome mais poderoso da Terra, de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo o nome. Queridos, quem sabe, até mesmo, você tenha aí, clamado, tenha orado, e muitos têm dado um balde de água fria em você. Ô, quietinho aí, meu amado. Quietinho aí, meu querido. Não incomoda o mestre. Ô, quietinho. E você até tenha desanimado, não tenha orado. Mas, meu amado, minha amada, ainda que você não esteja enxergando, saiba que o nome de Jesus é poderoso. E Ele está aqui, nessa noite. Ele está aqui. E te pergunta. Meu amado, minha amada, o que queres que eu te faça? Queridos, você tem que ter disposição e perseverança como aquele cego, como Bartimeu. E Jesus está te perguntando, o que queres que eu te faça? Você, com certeza, vai falar, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu quero ser restaurado. E Jesus está te falando, vai, porque a tua fé te libertou. Vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te restaurou. E toda a cegueira espiritual, ela está caindo por terra nessa noite, no nome de Jesus. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Ainda que você esteja procurando, né, vídeos polêmicos aqui no canal, meu amado. Vídeos polêmicos não vão sustentar a tua fé. Vídeos polêmicos, assuntos polêmicos, não vão edificar a tua vida. O que vai salvar, restaurar a tua vida. Tenha certeza que é a palavra de Deus que vai trazer a restauração pra sua vida. Queridos, porque nós, muitas vezes, estamos procurando alimento que sacia o nosso ego, que sacia a nossa carne. Mas não, nós temos que procurar ouvir a voz do Todo-Poderoso. A voz de Deus, a palavra de Deus que vem a confrontar o nosso espírito, vem a confrontar a nossa carne. Seria muito cômodo, meu amado, trazer aqui um vídeo de polêmica pra você. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem pedido pra mim ultimamente. Queridos, essas coisas lá de fora, essas polêmicas, tem tornado as pessoas cegas espiritualmente. Até ouve falar de Jesus, mas estão cegas. O que tem te provocado uma cegueira nessa noite? Clame o nome de Jesus e ele tá te perguntando o que queres que eu te faça. Então você vai orar juntamente comigo nesse momento. Nós vamos clamar a Deus, pedir a misericórdia do Pai. E ele vai te responder segundo a tua fé. Feche os teus olhos. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, juntamente conosco. E nós clamamos, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão, tem de misericórdia de nós, pecadores. Nós que estamos cegos devido às situações desse mundo. Meu Pai, tem de misericórdia de nós. Nós queremos voltar, Pai, a ver, ter a fome, ter a sede da tua presença. Meu Pai, no nome de Jesus, que toda resistência, que todo levante, que tenta calar a nossa voz, que caia por terra nessa noite no nome de Jesus. Olha, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão clamando comigo nesse momento, vendo essa mensagem, meu Deus, que a fé dos teus filhos, das tuas filhas, possam ter a vida deles restauradas, tocadas pelo teu poder no nome de Jesus. Meu Pai, eu não sei da necessidade, eu não sei da angústia, eu não sei da aflição, eu não sei da enfermidade que eles possam estar enfrentando, mas o Senhor sabe. Sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, cura, liberta, restaura, salva. Cura o teu povo, Pai, no nome de Jesus, para que eles possam, Pai, voltar a ver as tuas maravilhas, para a honra e a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Tenha aí uma ótima e rica noite. E medite nessa palavra. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça, deixa aí um like no canal, deixa nos comentários a sua opinião. Se você tem um pedido de oração, escreva aqui embaixo, que eu vou estar orando por você. Queridos, e outra coisa muito importante. Muitos vídeos não têm chegado aonde deve chegar. Então, vá lá, ative o sininho, para receber todas as notificações aqui do canal. Para que você receba, na hora certa, a mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Amém. Que o YouTube está derrubando. Então, você vai lá, ative o sininho, confere lá, confere a sua inscrição. Você que não é inscrito, venha fazer parte aqui. Te convido. Venha fazer parte aqui da família Miro Malaguez. Se inscreva, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.